Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse vídeo, esse podcast é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Aprenda todos os segredos, rituais e também todas as normas em relação à Lei da Atração. Quer saber como dominar tudo isso? Clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo e nesse podcast, a gente vai falar sobre a terceira lei dessa série que nós criamos, 33 Leis Espirituais do Universo. Essa terceira lei tem a ver com a Lei da Ação. E para a gente começar, logicamente, a gente quer trazer um pouco de etimologia, que é o estudo das palavras. Então, a verdadeira origem da palavra. Então, a palavra ação, como várias palavras da língua portuguesa, veio do latim, que significa actio, da palavra actio. Que significa ato de colocar em movimento, de fazer, de realizar. Guarda esse verbo realizar, que eu vou falar muito sobre ele hoje, tá? E como várias palavras do latim, né? Os verbos também, como fala até a palavra espiritualidade, né? Ela veio de espíritos, mas veio de inspirarem. Então, veio de espírito a palavra, o substantivo, mas também veio do verbo respirar. Então, cada palavra tem como se fosse uma conexão umas com as outras, ou os verbos uns com os outros. E actio, né? Vem de agere, né? Agere, na verdade. Aqui em latim não tem italiano, né? Às vezes combina. Mas agere, que significa fazer, tá? Agere, tá? E aí, nesse caso, quando a gente pensa nessa terceira lei, né? Quando a gente pensa em relação à ação na nossa vida, então, realização, a gente tem que entender que nós somos movidos a resultados. Tá? Pode até anotar, se você estiver aí no seu escritório, na sua casa. Escreve num caderno, a gente sempre fala aí do seu caderninho de ouro. Se você já nos acompanha na Alquimia da Mente ou é nosso aluno, aluna, eu falo muito do caderninho de ouro. Que é basicamente o caderno que vai valer o ouro daqui pra frente, com as sacadas, ideias que você tem, tá? Então, nesse caso, imagina que existe algo que você precisa fazer. Então, quanto mais você puder exemplificar, trazer essas sacadas, mais fácil de você realizar. E nós somos movidos a resultados. Você é movido a resultado. Eu quero te exemplificar de diversas maneiras. Vamos pensar o primeiro, físico, academia, exercício físico, caminhada, yoga, às vezes até mesmo fazer um funcional, né? Da maneira que você gostar. Às vezes um, falam, o coletivo, né? Então, vôlei, futebol, com os amigos, no final de semana, sei lá, da forma que você gostar. Mas, você é movido a resultados. Se você, por exemplo, não emagrecer, não sentir que, na verdade, seu corpo tá melhor, você tá respirando melhor, logicamente, você vai parar de fazer. Outro exemplo, trabalho. Se você não vê, por exemplo, que, muitas vezes, né? O pessoal fala que você tem dinheiro no trabalho, você ganha bem, você tá desmotivado. Mas, até se a gente pegar a pesquisa de RH, da Ernest Young, você vai ver de várias, da Price, entre outras entidades globais aí que têm competência, né? Sobre RH, até eu já trabalhei com RH também. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso. Será que as pessoas são motivadas a quanto elas ganham ou aquilo que, na verdade, elas fazem? E, logicamente, que sim. Então, se você não vê propósito, não vê um objetivo, pra um norte, né? Independente se você também é empreendedor, um empresário, empresário. Se você não enxerga pra onde você tá indo, a maior parte das vezes você vai desandar e vai falir, né? É o que acontece muito com as pessoas. E eu digo isso até por experiência própria. Eu já fali em várias empresas. Nesse caso, isso sempre me trouxe um resultado muito maior. Ou seja, de você aprender sobre isso, né? Então, qual que é a sua reação àquilo, né? Tem que ser diferente, senão você vai cometer o mesmo erro. Outro terceiro exemplo que dá pra acontecer. Relacionamentos, né? Então, talvez, esse relacionamento você teve com uma pessoa, não deu certo, e aí você cometeu o mesmo erro, vamos dizer assim. Cometeu como se fosse o mesmo padrão de comportamento, né? Então, o mesmo padrão que você cometeu com ela, com ele, você cometeu de novo. E isso trouxe pra você uma série de consequências. E, na verdade, você fala, nossa, eu sou uma pessoa que não tem sorte no amor, né? Aquela coisa, como que é? Sorte no jogo, azar no amor, né? Enfim, tem várias frases aí que é como se fosse aqueles... Que até tem nos podcasts de vídeo que a gente fala mais sobre dinheiro, prosperidade, que as pessoas costumam acreditar, né? Ah, então, dinheiro nasce em árvore, dinheiro é do demônio, né? Satanás, não é de Deus, e assim por diante. A mesma coisa que você começou a acreditar nos seus relacionamentos, que isso foi um padrão que você criou, e, na verdade, você nunca vai ser feliz. Então, assim, existe uma forma que você agiu e tá agindo em relação a uma pessoa amada, né? E mesmo se você estiver casada, casado, ou mesmo com um relacionamento mais sério, a mesma coisa vai acontecer. É uma renovação, é como o arquétipo do escorpião, da escorpiana, escorpenina, né? Que seria o conceito da fênix, né? De renovação. Tudo vai ter que renovar todos os dias, todos os meses, todos os anos, tá? Então, a lei da ação, ela nos remete a realizar. Lembra que eu falei pra você lá no começo do podcast do vídeo? Realização. Realização. O que é realizar, né? Então, é como se fosse... Realizar tudo aquilo... O re, na verdade, alisar, né? Seria, né? Vamos pensar assim. O re-a-li-zar. Então, seria no sentido de você alisar novamente. Vamos dizer, eu só tô fazendo uma brincadeira com as palavras, mas todos os verbos que tem o re no começo, seria no sentido de repetição, tá? Então, é por isso que eu tô brincando um pouco com o realizar. Mas é no sentido de, o que que você tem feito constantemente pra você ouvir, enxergar e sentir esses resultados, né? Porque muitas pessoas costumam dizer assim, ah, mas a minha vida não tá parada, não tá acontecendo nada. É lógico que não, você não tá fazendo nada, né? Ah, mas não, a responsabilidade do governo, sério mesmo que você pense assim? Isso aí é um pensamento coitadista, vitimista. Isso já teve em várias civilizações do passado e não deram certo. Esperar dos outros, ou mesmo de um órgão, né? Que, na verdade, representa a própria população, vamos dizer assim, né? Em tese, que é hoje... E nunca representou, né? Até você vai ter lá atrás várias pessoas que comentaram isso. Você pode... Quer saber mais sobre isso? Vai ler A República de Platão que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Nunca, nunca um governo vai representar aquilo que a população quer. Porque, na verdade, não é o propósito da política, né? Enfim, fecha aspas, porque não é o objetivo, como chama, do podcast. Mas se a gente pensar, até filosofando sobre isso, né? Não vai ser de um órgão, de uma outra pessoa, da sua pessoa amada, que vai vir a resposta daquilo que você precisa fazer na sua vida. A responsabilidade que você tem sobre aquilo que tá acontecendo na sua vida é muito mais seu do que dos outros. Se você, nesse exato momento, delega essa função, é delegar, né? Então, eu quero que a outra, o outrem, faça algo que eu não tô fazendo por mim. O que tende a acontecer é, primeiro que o outro já não tem a mesma criação que você. Não tem os mesmos conhecimentos que você. Não tem os mesmos pais, DNA, nem a impressão digital, né? Aquela coisa, você passa, sabe, no carimbo e vai fazer sua digital, né? Antigamente era assim, né? Hoje, acho que mudou um pouco, mas enfim, quem se lembra dessa época, né? Você colocava lá, sujava todos os dedos, né? Depois tinha que lavar tudo certinho. Mas você se lembra, todo mundo tem uma impressão digital diferente, né? Então, assim, tudo é diferente. Então, assim, a pessoa vai fazer as coisas de um jeito diferente, né? Não tem processo, né, pra isso. Então, qual que é a consequência direta se você delegar essa função pra outra pessoa? Primeiro, a frustração. Que a outra pessoa não tem nenhuma obrigação de fazer do seu jeito. Não tem, não existe obrigação. E aí acontece muito nos relacionamentos. Não, mas você tem a obrigação de me fazer feliz. Você tem a obrigação de resolver meus problemas, né? Então, vai pro padre, vai pro terapeuta, vai pro psicólogo, psiquiatra. Não, mas você tem a obrigação de me ajudar. É o governo. Você percebe que é sempre uma delegação. Não é o quê? Você assumir a sua autorresponsabilidade. Guarda essa palavra auto, né? Que toda palavra em português, a língua portuguesa com auto, tem a ver com o próprio seu, né? É a sua obrigação, como ser divino, ser espiritual, assumir as suas responsabilidades. E a partir do momento que você assume as suas responsabilidades, não agora, porque você tá empolgado, empolgado. Nossa, eu tô ouvindo o cara aqui falando. Nossa, agora eu vou, né? Mas eu fazia isso todo dia, sozinha, sozinho, né? Nessa plenitude da solidão, sabe? É na solidão que você aprende muito mais sobre você do que às vezes estar com outras pessoas. Eu quero dizer isso porque a ação é diária. Guarda isso. A ação é diária. A lei natural, ela prega que todos os dias você vai ter que fazer alguma coisa, disciplina. Ai, Diego, mas eu não sou uma pessoa disciplinada, né? Por que você acredita nisso? Você é uma pessoa religiosa? Não, eu não tenho religião, né? Às vezes a pessoa fala, lógico que você tem, você acredita que na verdade você é uma pessoa fracassada. Se você acredita em algo, como por exemplo, ah, eu não sou uma pessoa disciplinada, você já tá acreditando em algo. E esse algo você aprendeu com alguém. Você acha que você nasceu do ventre da sua mãe, falando, não, eu não sou uma pessoa disciplinada. Lógico que não, você acreditou nisso. É uma crença errada sobre a sua própria propósito espiritual. A lei natural, ela é, meu amigo, minha amiga. Quer você aceite ou não, quer você tenha a sua religião, culto ou doutrina ou não. Não importa. O universo é assim. Tem planeta, estrela falecendo, né? Acabando, né? No princípio de renovação. Como tem planeta ou estrela nascendo. Então tem buracos negros e supernovas. Qual que é a diferença pra você? Nenhuma. Ou você age, ou você não age. Né? Ah, tá. Aí a pessoa entra em si. É lógico. Ou você faz, ou você não faz. Você tem que fazer. Isso é óbvio, né? E é tão óbvio que você não faz. Pra quem já tá nessa vibração, né? Vamos dizer assim, nessa vibe, nessa vibração de ação. Sabe do que eu tô falando? Isso até o pessoal chama de alta performance. A gente gosta de falar isso também, né? Alta performance tem a ver com alto desempenho, entendeu? Você tá sempre buscando crescer. É que nem eu vou pra academia e eu quero crescer mais, né? E é o conceito da ambição, não da ganância. Poder pelo poder, dinheiro pelo dinheiro. A ambição é no sentido de expansão, né? E essa expansão, ao contrário do que as outras pessoas pensam, tem muito mais a ver com a humildade. Porque eu me expando, eu me torno um ser que na verdade não sei de nada e eu quero sempre aprender. Eu não fico, como fala, indo na internet pra falar mal das pessoas. Tem muitos espiritualistas, entre aspas, aí, né? Pessoas, que dizem especialistas, que ficam tirando com os outros porque se acham superiores. Primeiro que isso não é tão espiritual, não tem a ver com respiração tanto assim, não, né? Tem muito mais a ver com o teu ego, o arquétipo da leonina, do leonina interior, do que outras coisas. Por isso que a gente tem ferramentas pra te ajudar. E uma delas é a Bíblia da Lei da Atração pra te ajudar com essa Lei da Ação, tá? Quer saber mais? Clica no primeiro link da descrição, né? Onde você tiver podcast, vídeo, rola um pouco pra baixo. Vai ter lá o link, né? A Lei da Atração, Bíblia da Lei da Atração. Clica, veja se faz sentido. Se fizer, adquira o livro digital que vai fazer muito a pena. É uma diferença gigante nesse seu processo de cocriação, de ação em relação à sua verdadeira realidade, tá? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.